A nossa saudação, muito fraterno, muito cordial, a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria. Estamos aqui para mais um informativo paroquial da paróquia Santo Antônio Catedral Frederico Westphal. Neste final de semana, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7, onde Jesus vem nos conscientizar de que é do interior do nosso coração que saem as impurezas, más intenções e toda a maldade exteriorizada por meio das nossas ações. Assim então, ele nos recomenda para que não nos valorizemos a partir das práticas convencionais e tradicionais, nem sejamos enganados pela falsidade das palavras. Todos nós temos a tendência de admirar e nos impressionar com as pessoas que se apresentam irrepreensíveis no vestir, no falar, no comportar-se. No entanto, conseguem cobrir um espírito de maledicência, de julgamento e de orgulho. O mundo dita regras e etiquetas que desvirtuam completamente os pensamentos de Deus. O preceito de Deus é o amor. E quantas vezes nós esquecemos isso para seguir as regras e as tradições que o mundo conservador nos prega. Isto, antes daquilo. Fazer deste jeito e não do outro. Apegamos-nos com coisas banais que não se fundamentam no amor de Deus e agimos bem. Aos olhos do mundo e superficialmente, quando no nosso interior nada está bom, é só fachada. Jesus nos instrui a fazermos tudo de coração e espírito contritos, com simplicidade e naturalidade. Até o louvor que sair de nossa boca deverá ser eco que há dentro do nosso coração. Do contrário, tudo o que os nossos lábios entoarem será vão e desnecessário. Ao invés de mãos e pés lavados, o nosso Deus prefere um coração limpo. Você dá valor à formalidade e regras? O que você fala é o mesmo o que pensa? Você dá muita importância à sua aparência e ao que as outras pessoas pensam de você? Você tem um coração contrito? Que esta pequena reflexão nos ajude a compreender o que o Evangelho deste final de semana nos quer apresentar. Também, neste final de semana, nós comemoramos o Dia do Catequista. E queremos deixar uma mensagem toda especial a todos os catequistas, todas as catequistas, de modo especial aqui de nossa paróquia. O chamado a ser catequista é feito por Deus a cada pessoa em particular. A resposta a esse chamado se concretiza na missão assumida na comunidade. O livro da Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, nos apresenta vários exemplos de pessoas que Deus chamou e que responderam sim e realizaram uma bonita missão. Abraão, o pai da fé, foi chamado a sair de si mesmo e partir para uma nova terra, um mundo novo e melhor. Moisés foi chamado para libertar o povo oprimido e conduzi-lo a uma nova vida de liberdade. João Batista foi escolhido para preparar o caminho do Salvador, Jesus Cristo. E Maria foi escolhida e chamada para ser a mãe de Jesus. Todos disseram sim e colaboraram com o projeto de Deus, a construção de seu reino. A vocação do catequista acontece no chamado que Deus continua a fazer hoje para a construção do seu reino. A cada sim dado se renova a esperança de um mundo melhor, segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, que chama também, acompanha cada catequista no serviço, na missão que realiza na igreja. Torna o coração do catequista sensível à realidade dos catequizandos e os encoraja a dar testemunho de Jesus Cristo. A grande missão do catequista é dar testemunho do amor de Deus, do seguimento a Jesus Cristo, do engajamento na vida da comunidade. Portanto, o catequista é uma pessoa chamada por Deus e enviada pela igreja para evangelizar. A tarefa de evangelizar exige um forte compromisso de fé, abertura ao Espírito Santo, espiritualidade engajada e formação permanente para ter clareza sobre a vontade de Deus, a caminhada evangelizadora da igreja e a necessidade espiritual de cada pessoa que irá evangelizar e catequizar. O catequista é alguém que se deixou tocar profundamente pelo amor de Deus e carrega consigo a alegria de comunicá-lo aos outros. E o faz na relação de atenção, cuidado e serviço aos catequizandos e à comunidade. Hoje, neste dia de oração pelos catequistas, nós, comunidade de fé, louvamos a Deus pelo chamado que realiza e pedimos que continuem chamando mais pessoas para este indispensável serviço. Agradecemos aos catequistas pela generosidade em servir aos pequenos e à comunidade pelo testemunho de fé e participação. Pedimos que Maria seja vosso exemplo na missão e Deus sempre vos abençoe. Parabéns a todos os catequistas e um muito obrigado. Esta mensagem que vem da Coordenação Diocesana de Animação Bíblico-Catequética. Portanto, aqui, muita alegria. Fizemos esta mensagem desejando a todos sempre um bom trabalho e um parabéns e que Deus lhes recompense por todo o bem feito às comunidades. Aviso do setor de catequese. Dia 2, próxima quarta-feira, reunião com os coordenadores de catequese de toda a paróquia em dois horários. 8h30 com os coordenadores dos bairros. Às 13h30 com os coordenadores das comunidades do interior. O local é o centro paróquia de catequese. Então, repetimos. Na próxima quarta-feira, dia 2, reunião com os coordenadores de catequese de toda a paróquia em dois horários. 8h30 com os coordenadores dos bairros. Às 13h30 com os coordenadores das comunidades do interior. O local é o centro paróquia de catequese. Lembro que neste mês de setembro far-se-á em todas as comunidades a entrega da palavra de Deus às crianças da quarta etapa de catequese. Lembro que as crianças da quarta etapa de catequese vão receber, neste mês de setembro, a Bíblia, a palavra de Deus. Cursos de noivos, dia 5, 12 e 13 de setembro. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia da Catedral. Próxima sexta-feira e a primeira sexta-feira do mês. Às 15h na Catedral. Hora Santa, convicções, bênção do Santíssimo e missa. Romaria em Alto Alegre, dia 20 de setembro. Tríduo preparatório, dias 16, 17 e 18, às 19 e 30. Todos estão convidados. A missa da Romaria será celebrada às 10h, lá em Alto Alegre. Todos estão convidados. Guardem bem este dia, 20 de setembro. Missas e visitas às capelas nesta semana. 30 de agosto, domingo, às 9h, missa na Catedral. 9h, missa e entrega do creio no bairro São José. 9h, missa na linha 21 de abril. 9h, missa na Capela de Alto Alegre. E às 19h, missa na Catedral. Dia 3 de setembro, quinta-feira. 9h, missa no Oratório Alto da Colina. 19h30, missa do Tríduo na linha Iraí. Dia 4 de setembro, sexta-feira. 19h30, missa na linha Manfe. 5h de setembro, sábado. 14h30, missa no Emancipar. 14h30, missa na linha Progresso. 14h30, missa na Barra do Braga. 14h30, missa na Capela de Getúlio Vargas. 16h, missa na Capela de São Paulo. 16h30, missa na Catedral. 19h, missa e entrega do creio no bairro Santo Inácio. 19h, missa e entrega da Palavra de Deus no bairro do Barril. E às 19h, missa no bairro Fátima. Nós vamos fazer dois finais de semana seguidos as missas. Também no bairro, ou melhor, na Capela São Francisco e na Barra do Braga. Em função de todas as atividades que nós temos. Então, encerramos o mês de agosto. E também entramos no mês de setembro com as celebrações. Dia 6 de setembro, próximo domingo. 9h, missa na Catedral. 9h30, missa em Castelinho e consagração do altar. 10h, missa e festa na Linheiraí. 10h, missa e encontro da família Chatekoski na Capela de São José. 10h, missa no bairro Jardim Primavera. Bodas de ouro de casamento de Iraci e Genibus Anelo. A quem cumprimentamos por esta data. E às 19h, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana. Desejando a todos uma boa participação nas missas, nos cultos. E desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo.